Se eu não tivesse gravado esse vídeo, vocês não iam acreditar que eu e minha mãe fizemos isso Vai dar pra tomar um bolinho, um visto para o mar Bem-vindos ao segundo episódio do Diário de Reforma da Cobertura Se você não tá acompanhando aqui o canal Eu tô no Brasil, comprei um apartamento pra investimento Porque eu já trabalho com Airbnb e com outro apartamento E agora estou no processo de reforma E tô filmando tudo aqui com vocês no canal No episódio anterior eu falei pra vocês as minhas ideias, né? A primeira coisa, eu decidi trocar todo o revestimento do apartamento Então a gente foi atrás disso E vocês me deram várias sugestões, gente Vocês alugaram um triplex na minha cabeça Foram muitas sugestões que eu queria conseguir fazer tudo Mas assim, eu tô tentando fazer tudo no menor tempo possível Então já vamos começar esse episódio E vocês vão entender um pouquinho de tudo E já tá tudo quebrado, olha aí, gente Então, muitos de vocês realmente falaram Fernanda, não troca o revestimento, bota um piso vinílico, piso adesivo Mas eu acho que esses pisos, gente, não são tão duráveis quanto porcelanato e uma cerâmica Então eu falei, vamos fazer ainda mais porque é área de praia E um apartamento que vai pra locação, né? O único revestimento que eu não tô trocando é esse da cozinha Porque ele tá bom e vai entrar bastante armário ali E também o da varanda Porque ele também tá um piso novo O do banheiro nesse momento ainda tava terminando de quebrar Porque o piso ainda não tinha chego e o pedreiro tá dormindo lá Então ele tava tomando banho, né? Olha só o tanto de entulho que já tinha dado E nessa parte aí eu tava nervosa de saber como que a gente ia descer Porque o pedreiro falou que ele não aguentava descer com isso, não Muito reparozinho pra fazer Tem ali essas janelas aí, tá vendo? Eles estavam conversando Ali pinga água dentro quando chove Então a gente teve que pensar numa sugestão Essa parte aí ele não tirou também porque ele tava com medo de danificar a pedra E no momento a parte ali da varanda tá assim, gente Quem tá fazendo obra e acompanhando tudo de perto Sabe que é toda hora uma ida na loja de material de construção Coisas que vão dentro da parede Que vão dentro do piso que você nunca nem viu Nem sabia que tinha que comprar Então a gente foi comprar os impermeabilizantes Pra passar tanto na parede, no chão também Nas paredes do banheiro, do lado de fora Eu coloquei impermeabilizante em tudo que dava pra colocar A gente comprou também pada e cabo de inchada Porque o pedreiro não tem todos os materiais, né, Rússio? Mas vamos lá E minha mãe sempre comigo, me ajudando, né E a gente que vai, gente A gente que sobe com os materiais, o que dá, né Se você já fez obra mais de uma vez Você sabe que depois cada obra é aquela coisa A gente nunca mais faz obra na minha vida E aí daqui a pouco tá tu lá fazendo obra de novo É muito trabalho Mais baixo, o degrau mais baixinho, né Aqui a gente vai botar Botar três cascadas mesmo Passa o produto embaixo E dá o contraste Passa tipo um murinho no meio É, e suspende em cima do murinho, né Aí ela vem aqui, ó Certinho, ó Pode usar como padrão até a marca que tem ali do armário Aqui, ó Ou até menor Acho que um pouquinho menor O que é que é a alvenaria? Menorzinha Pode ser menor Pode ficar um um com o meu Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Vem aqui Então, eu ainda tava considerando o armário de alvenaria Gente, eu fiquei surpresa Como tanto a gente tem preconceito com o armário de alvenaria Mas já descartei, tá Porque no final desse vídeo vocês vão ver que esse quarto mudou completamente Eu desejo fazer outra coisa É uma coisa, gente Que eu quero falar antes da gente começar com o resto Quando eu fui nesse apartamento pela primeira vez Eu vi que o apartamento foi muito mal dividido Isso desde o início eu já sabia Eu faria ali onde a cozinha, um quarto Passaria a cozinha lá pra ser uma cozinha gourmet na varanda Dava pra fazer aquela varanda como uma extensão do apartamento, né A disposição dos quartos também Tinha que ter ficado um corredor sem entrada pelo quarto, né Pra ir lá pra fora Mas se eu fosse mudar a estrutura de tudo Eu ia ter que fazer toda a instalação de água Eu não tenho a planta hidráulica do apartamento, né E ali naquele murinho Vocês vão ver uma cena seguinte que eu vou comentar sobre isso de novo Naquele murinho da cozinha ali Tem todo o quadro de luz Então aquela parede eu não posso quebrar Mas no fim das contas a gente resolveu essa questão de passar pelo quarto E também tem aquilo, né gente Eu resolvi porque eu falei Eu vou fazer agora que já tá tudo quebrado Se eu tiver que fazer no futuro vai ser mais dor de cabeça Com os imóveis aqui Aí eu decidi fazer Só que aquela coisa Eu acho que quem alugar o apartamento Não vai ligar de passar pelo quarto Porque vão ser amigos, família Eu não acho que tenha assim Ah, eu não posso entrar pra passar pra varanda Porque se eles alugaram um apartamento juntos de temporada É porque eles têm intimidade suficiente E se eu fosse morar ali, né Eu faria diferente Aquela parte ali do início Eu tentaria fazer meio que um escritóriozinho Então fazia um quarto escritório com sala na parte que dá acesso pra Aquele quarto que dá acesso pra varanda Eu faria alguma coisa que não era o meu quarto pessoal Meu quarto pessoal ficaria no outro Então tanto as duas formas eu acho que funcionaria Mas é aquela coisa de depois de se arrepender O custo não ficou tão grande Mais ou menos Pra poder mudar isso Então eu decidi fazer Outra coisa que vocês falaram É que não se usa mais soleira Gente, obrigada Porque no dia que eu postei o vídeo Eu programei o vídeo Eu fui fazer outras coisas, né E aí eu abri os comentários Quando eu tava na loja pra comprar soleira Eu vi vários comentários Assim, eu tô por fora, gente De coisa de construção Eu tô realmente por fora E aí vocês falaram Fernando, não se usa mais soleira Ainda mais se é o mesmo piso Ampli o ambiente, tudo mais Cancelei as soleiras Eu ia botar na cozinha pelo menos Mas até o da cozinha no final eu desisti Então eu só vou colocar na nova porta De acesso pra varanda Porque tem que seguir lá o padrãozinho Que vai ficar mais bonito E no banheiro também Porque banheiro a gente lava Com mais frequência Nem a cozinha no local E é isso, gente Voltei à vida de acordar Às 5h30 da manhã Todos os dias E aí eu vou lá pra obra Morrendo de fome A gente dá uma pausa, né Minha mãe na hora do almoço Mas tá sendo o dia inteiro Então, assim Eu tô tentando manter a frequência Aqui no canal Mas peço que vocês entendam Caso eu demore um pouco mais Pra fazer as atualizações Porque o que leva tempo É a edição, né Muita coisa, gente Eu tô comprando online Por quê? Eu consigo comparar mais lojas Ao mesmo tempo Ter uma variedade maior Além do preço De alguns produtos Serem infinitamente Mais baratos De que em loja física Por exemplo Esse nicho aí Pra colocar no banheiro, né Aquele nicho embutido Ele foi bem mais barato online Que depois vai dar Pra tomar um bohinho Com vista para o mar Aí, gente Nessa parte Eu decidi filmar Um pouquinho a vista Porque teve uma menina Que falou assim Legal Mas esse apartamentinho aí Não é de vista para o mar, não E, gente Tem vista, assim Da praia De todas as janelas Do apartamento, né Não é beira-mar É vista para o mar, né Tá valendo E agora já tá assim Ó, o banheiro Só faltava tirar O chão Que ele tirou Nesse dia mesmo aí Mas todo quebrado Eu gravei essas cenas Pra gente fazer depois Um antes e depois E olha aí, gente Ele já fechou todos os buracos Que tinham, né Buraco de furos antigos Todos esses detalhezinhos De parede Aí é a parte Onde a gente passou um produto Porque tava dando umidade Mas ainda tem que ver O que eu vou fazer ali Pra resolver de uma forma Mais definitiva Porque choveu E ainda tava entrando água Esse murinho também Falei pra ele dar uma segurada Que ainda vou pensar No que fazer E aí, gente O quadro de luz Que eu falei pra vocês Tá vendo? Essa parede não pode sair daí Eu deixaria assim mesmo E aqui Esse quarto aqui Que é quarto de passagem Botaria um sofá cama Na hora que fosse dormir Tirava Na hora que fosse O dia a dia Levantava Melhor É mais funcional Vai perder a luminosidade Dessas anelas Luminosidade A arejamento Então, gente Se fosse prático E principalmente Se não fosse encarecer muito Eu mudaria a estrutura De tudo Mas assim Eu não tô preparada Pra ter imprevisto Pra quebrar uma coisa Que não podia Então eu pensei muito Lá na hora Eu falei Dá uma segurada Vou dar uma olhada aqui Eu vi o comentário De todo mundo Considerei as ideias Tem algumas coisas Que é fora de cogitação E algumas coisas Eu realmente pego E vocês sabem Que eu realmente faço Considero o que vocês falam E aí foi isso A gente pensou Se fazer aquele outro quarto Um pouco mais Botar um sofá Cama Alguma coisa assim Que durante o dia Ficasse numa sala Eu falei Mas não vai ficar muito Porque vai ter esse sofá Desse quarto Vai ter um sofá Na sala principal E vai ter um outro sofá Naquela varandinha Que eu quero fazer Uma varandinha Nesse estilo aqui Olha Que eu vou colocar aí Pra vocês Então vai ficar muito sofá Assim Desnecessário E esse quarto Que é o quarto Da porta de vidro Ele é o quarto maior Então a gente decidiu Fazer um corredorzinho Minha mãe vai dar Uma explicação aí Eu não sei se foi exatamente Que a gente fez Mas é mais ou menos Isso que ela falou Olha que é a melhor coisa Ó Essa porta Vai vir aqui Nesse cantinho aqui Pra entrar pra esse quarto Vai entrar pro quarto O corredor vai pra lá E foi exatamente isso que fizemos Essa parte eu vou mostrar Um pouquinho melhor No próximo vídeo O que a gente vai fazer Pra dar acabamento ali Pra dividir Eu dormi pensando nisso Gente Acordei cedo assim De madrugada Vim falando no carro Com a minha mãe Cheguei lá Falei com o Russo Rapidinho ali Ele comprou um pouquinho Mais do valor E fez Agora temos uma saída Pelo outro quarto Que pode fazer um corredor Mas até poderia ficar assim Que os dois quartos Têm acesso Então os dois Vão ser hóspedes Ali Os dois Podem fazer o próprio acesso Pelo próprio quarto E ali nessa parte Eu vou botar uma cortina A janela vai ficar Mais fechadinha Aí vocês viram gente Que nas cenas do Iriz Estava cheio de entulho Nessa parte Ele já estava sem Uma seguidora até comentou Nossa Pena Coitada do pedreiro Que vai descer com o entulho O Russo já falou Tem condições de descer Com esse entulho E aí lá vai a gente Atrás de arrumar um ajudante Alguém que tiraria o entulho A gente viu Com uma empresa Só pra tirar aqueles ali Do quarto Sendo que ainda saiu Muito mais o entulho Depois Eles tinham cobrado 600 reais E aí eu falei Caraca Vamos ver se a gente Arruma um ajudante Porque vai sair mais Eu vou pagar 600 Depois vou ter que pagar de novo A gente ia na rua Eu fui comprar um celular Pro Russo Porque ele estava incomunicável Ele não tem celular Não tinha relógio Então ele estava começando A fazer a obra Um pouco mais cedo Do que eu podia Aí teve reclamação Com a síndica Teve reclamação Com a vizinha Aí eu Caraca Ele precisa de um celular Fui lá Comprei um celular Pra ele Fiz um plano de celular Pra ele Fomos lá Levar o celular Pra ele E nessas dias Num lugar Um outro E uma loja De material de construção Tu não conhece alguém Que faça obra Conhece alguém Que trabalha com obra Conhece alguém Que possa ser ajudante Que possa vir amanhã Aí uma loja De material de construção Minha mãe viu um cara Assim com Tava com a roupa De obra Falou Você trabalha com obra Conhece alguém Você faria Ele é coisa isso aqui E aí tirei uma foto Do contato Doideira Foi uma indicação Da rua Mas a gente tinha Que procurar Não tem Uma pessoa com força A gente não aguenta Mas vocês vão ver Que a gente aguentou Mas vocês vão ver Encontrei esse menino Eu não conhecia Eu cheguei Quando ele chegou lá Eu até passei direto Por ele Ele é tão novinho Todo arrumadinho Eu pensei que era Alguém que morava No prédio Eu passei Ué O menino Acho que ele não chegou Não Eu fui lá Abri a porta Ele ligou pra mim Eu não sabia Como era o rosto dele E era um menino Ai gente Será que vai ser Muito pesado pra ele A gente ficou pensando Minha mãe viu Será Acho que é pesado Pra ele Gente O menino Olha Até agora Eu e minha mãe Estamos completamente Impressionados Como aquele menino Não tinha energia E muita força Aí ele botava assim Nas costas E descia com um Subia Sete mandares Gente Lá ainda não tem elevador Subia com um Descia com outro Subia com um Descia com outro E não ficava cansado Eu descansa Fizemos almoço Pra eles A gente comeu lá Muito bonzinho O menino Que eu até paguei Mais do que ele cobrou Pela diária Aí no dia seguinte Ele foi de novo Porque chegou o piso E os caras do caminhão Falaram sem chance Nem se eu pagasse Pra eles Eles não iam subir Com o piso E a placa do piso De 84 por 84 Do porcelanato Pesado pra caramba A outra cerâmica também Eu não sei se eu filmei Gente Mas aí foi assim A gente abrindo as caixas E subindo Cerâmica Eu subi de um em um O menino tava conseguindo De três em três De dois em dois Curso mais ou menos Que tava com a coluna Já doendo E ele tava fazendo Outras coisas também E fomos assim E aí ontem o menino Subiu com o porcelanato Todo Gente 42 metros quadrados De porcelanato Ele subiu Sozinho De placa em placa Pra não ficar muito pesado Mas olha Foi doideira Se eu não tiver já assado Esse menino Eu não sei se outra pessoa Faria o que ele fez Gente Ó o menino Trabalhador Ele tem só 19 anos Gente Ele é muito novinho E aí Eu e minha mãe Estamos na dança também Gente Ontem eu cheguei O meu cabelo Tava terra pura Cheguei Acabada Ainda acordei Vou deixar aí na tela Acordei 5 e meia da manhã Para ir na academia Antes de voltar pra obra de novo Então assim O meu pé O meu pé de pedreira Voltou Meu pé tá Simplesmente Parecendo Que eu trabalho em obra Há 30 anos Mas vamos lá gente Porque assim O pessoal fica Ai Contrata arquiteto Inclusive eu tenho que Mandar mensagem Tem uma seguidora Que ela é arquiteta Que ela vai me ajudar Com parte do apartamento Mas quando você Contrata um arquiteto Pra estar lá Seguindo a sua obra Não sei o que Claro que é muito mais prático Mas é muito caro Sabe Se eu posso economizar com isso E colocar em outras coisas Eu vou economizar com isso Eu vou lá carregar piso Eu vou lá carregar entulho Eu não me ligo Contratar alguém Pra fazer isso Além de ser um trabalho Muito trabalhoso E por isso é muito caro Né Eu quero estar lá acompanhando Então assim Tem coisas que eu decidi Fazer assim Mudei Vamos fazer assim Então O russo dá ideia Eu pego a ideia Eu sei que é totalmente diferente O planejamento Quando a gente faz Com um plano Né Mas isso gente É fora da realidade De muitas pessoas De muitas pessoas Que me acompanham aqui Isso é coisa de diário De obra de blogueira Chique e rica Eu não estou nesse patamar Por mais que algumas pessoas Pense Ela comprou um Do outro apartamento Quando eu falo assim Né gente Uma coisa Fugindo do assunto Ah Que eu consegui comprar isso Juntando Não sei o que Que muita gente duvida Da minha condição Mas eu não quero dizer Que a minha condição É condição de rica Porque eu estou muito longe disso Sabe Eu só faço as coisas Da forma que eu consigo fazer Quem sabe no futuro E aí foi isso gente Eu e minha mãe Sempre lá A gente estava ensacando E aí o menino Estava descendo com sacos E aí para também Agilizando o trabalho dele A gente começou A dar viagem com carro Porque tem que ir para um lugar Lá onde pode tacar Em tudo né E a gente começou A ir de seis em seis sacos E tacar em tudo E voltando com saco de volta Eu falei para minha mãe Joga esse saco Mãe desse saco para lá Um ela deixou Mas os outros Ela quis tirar Porque esses sacos A gente pegou Na emprestado Não emprestado não Foi dado Mas a gente teve que pedir Da padaria lá Que era do meu cunhado E o dono com as minhas mães Enfim gente Comunicação Quem tem boca vai arrumar E consegui esse saco Porque eu comprei alguns Mas só que eram muitos né A gente estava jogando fora Para poder Porque vai ter muito mais entulho E aí ó Alguns eu consegui sozinha Gente pesado Eu não sei como conseguir Aquele ali eu até deixei para lá E alguns ela falou Não vamos levar o saco de volta Tá bom Gente e aí Vocês acham que só tem coisa no lixo Lá na Alemanha Ó isso aí Achei lá um tripé Tava bonzinho menina No lixo Melhor que o meu Que eu tenho E aí esse foi o dia Que a gente ficou totalmente Gente eu não filmei Nem um terço Do que a gente fez Vocês iam se surpreender E aí chegou o piso No mesmo dia No caminho para casa Lá no alto gente Eu vi essas cadeiras aí De acrílico Eu achei que elas estavam boas Que parecia Mas todas estavam Com um pezinho quebrado Olha isso gente Que bonitinha Se elas estivessem boas Gente toda numa olhada Nas cozinhas moduladas Da Amadeza Que é a mesma empresa Que eu fiz os móveis Lá da Kitnet Da última vez Eu fiquei na dúvida Entre a cozinha que eu fiz Que é a Estela E ó a Estela Essa daqui E entre a Lux Que é uma cozinha Que tem vidro na frente Eu achei linda O modelo Lux Cinza com branco Aí eu vou ver Também tem um outro Que eu achei ele Bem clean No estilo que eu gosto Essa aqui gente A Nisse Ela tá bem no estilo Que eu queria E dá pra usar Com os pezinhos Ou então dá pra usar Ela assim ó Tá vendo Suspensa E essa aqui Tá com preço Bem em conta Olha isso Essa aqui É a cozinha completa Vamos pedir a cozinha Depois Ah uma coisa Coisas que vocês falaram Não faça isso Que você vai se arrepender Que eu não fiz As soleiras É a primeira Outra coisa A pia de porcelanato Muita gente falou Fernanda Às vezes sai mais em conta Mas quebra muito Tem na minha casa E as esquinas Quebram muito Marca muito E gente A pia de porcelanato Não é mais barato Do que a pia De mármore Da granita Aquela preta Que se eu for Botar a preta Eu vi com uma empresa Que eu achei De uma menina no tiktok Ela tem um perfil Muito legal Gente Eu posso até botar aqui Esse vídeo dela Falando dos armários dela Da pia de porcelanato Eu entrei em contato Com a empresa E assim É porque eu queria Porque eu acho Muito bonita mesmo Mas ficou bem mais caro Do que fazendo De mármore E aí Vocês já falaram Que talvez Eu vou me arrepender Então vamos No tradicional mesmo Mas eu ainda Estou pensando Na possibilidade De uma madeira Impermeável Do mesmo estilo Que se faz Lá na Europa Inclusive Da nossa casa lá A metade é de pedra E a outra metade De madeira E aí eu tenho que Procurar um marceneiro Que ele trabalhe Dá pra fazer Impermeabilização E eu sei que Não é comum no Brasil E eu vou falar isso Eu vou falar Não, não faz isso Mas gente É normal Tem algumas pessoas No Brasil Que também tem essa pedra Ela não fica molhada Ela é impermeabilizada Preparada pra área molhada mesmo Eu estou considerando Eu ainda não sei Primeiro também Não adianta nada Mandar fazer a pedra E tudo Antes de ter os armários E saber a medida Outra coisa que eu não vou fazer Que eu já não ia fazer Gente Eu botei uma imagem De inspiração Só pra vocês saberem O estilo O banheiro vai ser bem assim De uma parede Meio porcelanato Mas não é porcelanato É uma cerâmica polida Eu não vou fazer a piscopida Porque eu sei que é horrível Pra limpar Eu já fiquei numa casa Que tinha tanto na cozinha E do banheiro Então é só o estilo da pia Com essa bancadinha Assim né Que segue no vaso Não vou fazer Piscopida E aí vamos ver gente Se vocês quiserem Me dar mais dica Eu sei que tem algumas coisas Que eu vou falar Não tem como fazer isso Ou isso não vai funcionar Pra finalidade do apartamento Claro que se a gente for morar Se for o seu apartamento Se for pra alugar Se for pra alugar de temporada Mas se for pra alugar Contrato normal Por exemplo Eu não teria feito Essas obras todas Sabe Mas tem que ser uma coisa Bonita E quanto mais fino Parece o acabamento Quanto mais bonitinho Decorado Melhor consegue alugar Eu sei como o Airbnb Funciona né Não sei se estou esquecendo Alguma coisa Mas acho que eu postei Logo um diário Atrás do outro Eu quero fazer assim Porque todo dia Acontece uma coisa nova Então essa parte Da parede que quebrou Eu vou deixar pro próximo Então o próximo Vai continuar com mais cenas Da parede Como é que ficou Ele passou aquela porta Do corredor Lá pra frente Depois eu fiquei pensando Se fosse quarto Com a abertura Eu não precisava Tirar essa porta Da frente Mas a minha ideia É fazer ali Uma parede de drywall Com uma portinha De correr E o quarto Fica fechado Que aí fica o corredor De uma vez Sabe O quarto vai ficar menor Aí eu tô pensando Em botar ou duas camas De solteiro Ou uma cama de casal Com um armarinho Daqueles de ararinha Aqueles armários Que tem gaveteiro Mas é demais de arara Um quarto só de dormir E o outro quarto Eu vou conseguir fazer Um quarto de casal Mais bonitinho Decoração e tudo mais Mas isso são coisas Que vão vir pra depois Gente Por enquanto Eu tô pensando No piso Na divisão Do esquadramento E gente É tanta coisa Pra comprar É a pecinha De não sei o que É a borracha De não sei o que Ai precisa Do nome da cunha E cada negocinho Que você nem imagina A gente acha que é assim Comprar o piso Aí vai botar Tem que ter argamassa Aí tem que ter Um negócio Pra preparar Eu tô protegendo muito Contra essa coisa De umidade e mofo Então eu tô botando Bastante Tudo que ele fala Ó isso aqui Se botar na argamassa É melhor Pode né Tudo que der pra botar Eu tô Vamos botar agora Pra depois não ter Uma dor de cabeça E ter que quebrar tudo de novo Sabe Estão sendo muitos gastos Mas Deus proverá Eu não sei qual é a religião De vocês né Mas ó Deus ou o universo Ou seja lá o que você Acredita Recompensa Acontece alguma coisinha E eu pô Essa pessoa tirou Proveito de mim Eu sinto Eu vejo Eu vejo Mas eu fico quieta E karma existe E aí Vem daqui a pouco Eu recebo uma notícia Maravilhosa Então assim Vamos conseguir fazer Vai dar tudo certo E é isso gente Um beijo pra todo mundo E até o próximo episódio Em breve Tchau